Oi, pedacinho do meu coração. Tire o seu chinelinho. Relaxe. Eu tava morrendo de saudade de vocês. Bom, o áudio vai ficar bugadinho porque eu tive que fazer uma campeazenha. Tive que gravar primeiro a imagem e depois o áudio. Porque por enquanto eu tô sem cadeira pra sentar na frente do computador e gravar bonitinho. E aí eu não consigo segurar o microfone porque eu não tenho tripé pro microfone, mas... Como uma volta definitiva do canal, eu vou postar esse vídeo. E esse vídeo também eu quero oferecer pra Cundin no Instagram. Eu não sei teu nome, só sei o teu nick. Fui procurar teu nome no teu perfil, mas não achei. A Cundin, ela me mandou mensagem dizendo que ela assistiu o meu vídeo de vai ficar tudo bem. E que eu passei uma vibe muito boa pra ela. E Cundin, você sabe, né? Que é de você que eu tô falando, então... Eu falei pra ela que quando eu voltasse eu ia oferecer o primeiro vídeo pra ela. Porque foi uma mensagem que me emocionou bastante. Num dia que eu precisava muito ouvir, aliás, ler a mensagem que ela me mandou. Então... É isso. Mas é claro que esse vídeo é pra todos vocês, né? Que estavam esperando a minha volta também. E eu prometo que agora vai, hein? Quem participou da live sabe que foi complicado pra mim esse último ano. E foi uma correria e tudo mais. Eu expliquei pra vocês. Eu expliquei pra vocês. Porém, esse ano há de ser melhor pra todos nós. Então... Fica aqui o meu agradecimento, a compreensão de vocês. E vamos aos brulhinhos que vocês davam com tanta saudade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau 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 Tirei o óculos um pouquinho ali Mas acabou aqui Eu fiquei bem ceguinha Resolvi pôr de novo Já, já Tchau 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 Olha aí, eu falando que vou ter que colocar logo nesse novo Tchau 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 Tchuuu Tch 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 Tchuuu Tch 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 t Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pronto. E eu te transmito toda a energia positiva. Toda a energia boa que abriu em mim. Eu te fico com você nesse momento. Eu amo você.